O Sampaio Correia pode perder o principal goleador da temporada. Com 21 gols marcados nas competições oficiais de 2015, o atacante Robert pode deixar o tricolor maranhense. O jogador baiano, que teve passagens por times grandes da Série A, recebeu proposta do Vitória da Bahia, além de outros clubes da Série B. O artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com seis gols, é um forte concorrente a ser o goleador máximo do país. E o Sampaio terá que lutar pela permanência do jogador no Parque José Carlos Macieira. Aos 34 anos, Robert é a estrela maior do Tubarão. O jogador chegou ao clube maranhense com status de craque e homem gol. Robert estava no Fortaleza em 2014 e foi contratado pelo Sampaio para a disputa da Série B. O jogador, além de Palmeiras, teve passagens pelo Cruzeiro, Bahia e Ceará, além de experiência internacional no Atlas do México e PSV da Holanda. Caso perca o goleador, o Sampaio tem no elenco outros nomes que possam substituí-los, como Geraldo, Jaime, Edgar e Vanger. Sampaio do C الفet. Foda do C